Faça apenas de 3 centímetros de comprimento. Marque e recorte 3 centímetros de comprimento. Marque e recorte 1,5 centímetro de largura. Marque e recorte 1 centímetro na ponta. Marque e recorte 1 centímetro de largura. Marque e recorte 1 centímetro na ponta. Marque e recorte 1 centímetro na ponta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Para finalizar a parte interna, cole a última camada de penas. Recorte para alinhar com a base. E aí 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 E aí